Ontem a polícia militar prendeu lá em Passos, no sudoeste de Minas, um homem de 34 anos. Ele era procurado por tentar matar a ex-mulher. Nós acompanhamos esse caso aqui no Balanço Geral. Essa tentativa de feminicídio foi em agosto deste ano. Foi na cidade de Licínia, aqui também no sul de Minas. Na época o homem teria dado oito facadas na ex-esposa. O motivo de tanta violência, segundo o apurado pela polícia, era que ele não estaria aceitando a decisão da ex em não permitir que uma das filhas do casal, uma adolescente de 16 anos, fosse morar com ele. Segundo a vítima, duas filhas do casal já teriam sido abusadas sexualmente pelo próprio pai. Desde então, ele era considerado foragido, mas uma denúncia levou a PM até o suspeito num bairro na cidade de Passos. A Lúcia Ribeiro vai contar mais sobre esse caso pra gente. Vamos ver, balanceio. Foi para a Delegacia de Passos, no sudoeste de Minas, que o homem de 34 anos foi levado após ser preso pela polícia militar. Ele era considerado foragido desde agosto deste ano, quando teria tentado matar a ex-mulher. Esse crime foi em Licínia, no sul do estado. Na casa da vítima, uma mulher de 31 anos. Na época, ele teria dado oito facadas no corpo da ex-esposa. O motivo para tanta violência era que a ex-mulher não estaria permitindo que uma das filhas do casal, uma adolescente de 16 anos, fosse morar com o pai. Essa adolescente, na época, também foi ouvida pelos militares. No boletim de ocorrência desse caso, registrado no dia 2 de agosto, a filha do casal relatou que o pai e a mãe tinham um desentendimento por causa dela. A jovem disse também que a mãe não dava autorização para que ela fosse morar com o pai, já que ela sabia que a intenção do ex-marido era abusar sexualmente da própria filha. Na ocasião, a menina ainda contou aos militares que o pai já teria abusado, agredido e torturado a irmã dela, que tem 17 anos. Para finalizar o depoimento, a jovem ainda contou que ela estava sendo assediada, oprimida e perseguida pelo próprio pai. História que foi confirmada pela mãe da adolescente. De acordo com a polícia, mesmo tendo sido atingida por oito golpes de faca, essa mulher não corria risco de morte. Passados dois meses desse crime, a polícia militar recebeu uma informação importante. Esse homem, que era procurado, estaria se escondendo numa casa em Passos, cidade onde ele nasceu. Dito e feito. Polícia foi até esse local, localizou o homem que teria tentado fugir, mas acabou sendo preso. Agora, o investigado segue atrás das grades no presídio de Passos, onde ele aguardará por uma decisão da justiça.